depois o sucesso chega vai dizer o que foi sorte nós estamos caminhando para canaã lá é o nosso objetivo eu tô registrando tudo e já era vou postar mesmo pra quem segue a linha de brasil ela tem medo de boi ela tem medo de boi né lore ainda por cima gente eles estão com medo de eu sei eu tô falando sério canta eu vou confiar bora vida não tem nada a ver não além de cantora assessora modelo motoresta hoje eu tô motodirigindo gente ela é isso tá e aí tá sendo uma benção que a gente tem que fazer aqui eu tô falando hoje é pessoal também tá com a gente muita emoções né muitos espinhos eu tô falando de boi bichinhos bichos variados picadas a beijo eu tô falando de boi bichos e ele não demora ele capricha e o meu volta e o seu relógio não atrasa ele não demora ele capricha e o seu relógio não atrasa até seu silêncio é resposta eu não aceito o seu sim e o seu não te agradeço meu senhor pelo teu imenso amor nunca me abandonou na alegria ou na dor o senhor escreveu